olha só é vou fazer a instalação a ligação do quadro aqui você vê como que é o primeiro borne os dois primeiros é rede da concessionária certo os dois segundos aqui é a saída do inversor e os dois últimos é os equipamentos que serão ligados certo esse do meio é onde vai ligar a chavinha do inversor vai puxar um fio e liga lá na chave de liga e desliga o seu inversor certo então puxa uma chave e liga lá o último borne aqui é a alimentação 12 volts ok o que acontece aqui está na rede da concessionária se você mudar para a rede solar manual por exemplo o que vai acontecer vou apertar ele liga o inversor vai aguardar 10 segundos só então ele vai transferir para a rede solar tá pronto dando tempo para poder estabilizar a tensão do inversor beleza aqui eu tô fazendo só um teste porque minha bateria ele tá tá muito descarregado mas já dá para você ter noção ok então um exemplo é tá na rede solar tá na rede solar e eu vou fazer a descarga da bateria para você ver ele vai passar para a rede da concessionária passou para a rede da concessionária e desligou o inversor ok quando é é carrega novamente ele vai ligar o inversor aguardar 6 segundos 10 segundos perdão vai chegar em 3,7 pronto ligou o inversor vai contar os 10 segundos só então vai transferir ok é um exemplo se acabar a energia da concessionária acabou a energia da concessionária eu vou deixar na rede tá na rede e vai acabar a energia que vai acontecer ele vai fazer a mesma coisa vai ligar o inversor contar 6 segundos 10 segundos perdão e transferir esse sistema tem uma grande vantagem diferente dos demais que você encontra no mercado quando a energia da rede volta ele tem outro temporizador voltou a rede ele vai contar 6 segundos para estabilizar a energia da rede só então vai transferir para a rede beleza observa pronto então funcionamento do quadro é esse ok qualquer dúvida estou aqui à disposição